Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez gameplay aqui de Battlefield 2042, deixa eu ligar o HUD, onde é que liga? É aqui ó, peraí, aí eu liguei o HUD. Espero que curtam aí a gameplay do 2042, aparentemente vai chegar umas coisas novas aí no 2042, né? Tanto que eu decidi trazer uma playzinha dele aqui hoje, aparentemente vai chegar umas outras armas do portal também no 2042, o que é sempre interessante, por exemplo, eu tô aqui com a P90, apesar da gameplay desse jogo ser toda bizarra, tá ligado? E estranha, é legal jogar com essas armas clássicas dos outros Battlefields que tem no portal, né? E aqui no 2042 também. Aqui tem um cara, ali tem ó, tenta pegar aqui o nele, pega essa granuta, meu bom. Ou tu quer uma C4? Escolhe uma aí. Escolheu nenhuma, né? Escolheu nenhuma, onde é que eu tô, cidadão? Então, estamos aqui em Arika Harbor, um mapa que eu acho muito da hora do Bad Company 2. E, cara, nas últimas vezes que eu tava jogando aí o 2042, pra quem acompanha o canal sabe, só tava caindo naquele mapa... Entulho não, mano, Entulho é o outro, encalhado, né? São os nomes mais doidos possíveis que os caras escolhem pra botar os nomes dos mapas desse jogo aqui. E encontrei um mapa diferente, let's go. Se puder fortalecer um like aí, rapaziada, é nóis, agradeço muito. O comentário também é muito importante. Comenta aí se tá jogando 2042 ainda, o que você acha do 2042. Se quiser xingar o jogo, falar bem do jogo, é democracia aí nos comentários, mano, em relação ao joguinho, mano. Então, sinta-se livre. Deixa eu tentar pegar aquilo aqui. É, é, muito imbecil a minha ideia de fightar com aquele cara ali. Tem algumas coisas que a gente pode botar aqui, ó. Deixa eu botar o compensador e a mira na P90. Eu acho que essa daqui é do... Eu não sei se é do Bad Company 2 ou do BF3. Eu realmente não lembro. Bela aqui, meu querido. Mas eu, sinceramente, tô nesse jogo hoje aqui só porque eu achei que já tinha chegado algumas coisas. E aí, né? Mas já tamo aqui, vamos gravar. E assim, como eu tava falando, vai chegar, parece que é 7-4-U também aqui no jogo. Tem um cara ali? Peraí, toma aqui, ó. Acho que é uma merda que aconteceu. 7-4-U, aparentemente, vai chegar. É, não é bom mirar, não, né? Fazer um tempo que eu não entrava nesse jogo. Não é uma boa ideia mirar, não. Cadê o cidadão, velho? Sumiu, mano. Sumiu. Ah, tá aqui, querido. Beleza. E vai chegar, aparentemente, também um modo conquista diferenciado, cara. Aparentemente, fui infantaria. Pelo que me falaram, eu não vi exatamente. O grande problema mesmo disso, eu acho muito foda o modo fui infantaria. Eu sou muito fã de fã infantaria. Eu só jogo de infantaria, né? Então, eu acho muito foda isso. Mas o grande problema é se realmente for ter esse modo aí, vai encher servidor. Porque, mano, esse jogo aqui não tem muita gente jogando. Tem pouquíssimas pessoas. Tem momento que você não encontra a sala nem do modo principal, que é o conquista destacado lá. Se você dividir a fanbase, pode ser que enche uma sala pra cada um, por exemplo. Ou pode ser que não encha nenhuma sala de nenhum dos dois, tá ligado? A galera fica dividida. Mas vamos ver. A ideia do modo pode ser interessante. Eu quero testar quando sair aí de fã. Mas, enfim, a P90 aqui é uma arma que funciona bem. Tá bem interessante de jogar com ela. As poucas vezes que eu joguei. Mas é aquele bagulho, mano. Mirar nesse jogo aqui é muito difícil. Dá umas rajadinhas ali. Tem um cara ali dentro, né? Tem, ó. Tem outro ali, véi. Caralho, grande granuto. E a minha não foi muito certo, não. Calma, que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, meu bom. Aí, deu certo. Achei que ia cair. Cara, não vou explodir essa casa. Sei de nada. Pode a casa toda aí, ó. Vai, dei beijo em vocês. Cara, eu realmente fiquei surpreso agora. Eu achei que a casa não ia explodir, não. Como é bom poder jogar em um mapinha gode, né, cara? Esse mapa eu acho muito foda. Foi o primeiro mapa que eu joguei no Bad Company 2, pelo que eu me lembro. É isso, é. O ruim é esse monte de casinha. E tem os amedrontados de andar pelo mapa. Mas eu acho bem da hora esse mapa aqui. Porque ele é frenético, velho. Geralmente você encontra bastante fight e tudo. Ou com os momentos você fica correndo ali por mais de um minuto sem encontrar fight nenhuma. Mas se você estiver no início da partida, né, e tal. Mas geralmente ele é bem frenético. Qual o time. Olha o cidadão ali, ó. Vai sair voando de em. Boa sorte pra me acertar os tiros. Boa, temete. Good luck, good luck. Ah, tem gente pra cá. Calma, calma. Eu vi, eu vi. Eu vi. O bagulho é pegar o posicionamento. Caraca, velho. Sempre que eu fico um tempinho e volto pra esse jogo, eu estranho mais ainda. Ripfire é a melhor coisa que tem pra mirar nesse jogo. E obviamente a P90 não é uma arma pra se jogar de longe, não, né? Tentando encontrar umas fight mais close, mas nem sempre tô achando. Ali tem, ali tem um cara. É o time da conta, né? Vamos tentar movimentar aqui, ó. Pegar essa bandeira aqui. Porque essa daqui eu acho da hora, velho, de movimentar. Ó, tem uma galera, inclusive. Vou dar granuto ali, de boa. Eu não sei onde é que eles estão, na real. Se eles estão desse lá, tá ali em cima, ó. Foi ele que me matou? Achei estranho. Bom, vamos tentar pegar essa B1 aqui, ó. Eu queria ter uma bandeira pelo menos pra lá. Ali é uma área da hora, velho, de focar no close. Tem um pessoal aqui também. Opa. Não dando nada. Cidadão aqui. Fica tranquilo, ultimate, que eu te vingo. Não deu tempo de matar antes. Tem mais um pessoal ainda ali, ó. Caralho, já tinha saído, velho. Parece que eu morro ainda. O cara ainda joga... Isso é o Flash, né? Maravilha. Mas igual eu falei, mano, tem pouquíssimas pessoas jogando esse jogo aqui. E o resto da galera que ainda tá jogando, que continua jogando aqui nessa versão. Pelo menos, né? Tem a... Eu tô jogando a versão do PS4 que tem o crossplay aí junto com o Xbox One. Mas tem quase ninguém jogando, cara. Tem momentos que você não enche uma partida pra você ter noção. Deixa eu jogar Granuto ali. Pra fazer o hipfire. O hipfire não deu muito bom ali, não. É, aqui eu tô morto, cara. Aqui eu tô morto. Não tem uma bandeira ali. É deplorável o cidadão lá. Esse aqui pulou. Ah, tô só morrendo. Valeu, valeu, brother. Tentar movimentar. Vamos usar isso aqui, ó. Vamos usar das artimanhas do jogo, né, velho? Tem um cara aqui que eu já vi já. Aqui, ó. Opa, beleza. Nem eu, nem o cara entendeu nada dessa fight. Mas tá tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Caralho, tomei hit pulando na água, né? Maravilha. Tá de boa. Tá funcionando. Tá funcionando. Cadê? O cara ali, ó. Pera. Peguei. Ripfire muito mais simples de utilizar. Tem um cara ali. Explode. Aí, deu certo. Deu certo. É, tá valendo, mano. Peguei uma triple ali. Você pode perceber pelo nível dos caras que me matam, ó. Tudo o cara... Quando o nível tá vermelhinho ali, é que o cara tem uma cem horas de jogo, pelo menos. Bora, deixa eu tentar fazer aquele movimento de novo. Vim por aqui, tranquilo. É. Opa, cidadão ali. Tem mais de um, né? Pega aqui. Aê, boa. Caralho, se esconde. Ah, não tava escondido, não? É, eu não tenho visão dele, mas ele tem visão minha. É a vida. Boa, rapaziada. Tamo aqui já. Cadê? O cara tava aqui. Deixa eu me esconder aqui, só pra ter uma noção. Eu vi um cara movimentando por ali. Não sei se tá safe. Ah, let's go. Deve ter uma galera aqui só no movimento anti-flanco, sabe? Aquele movimento simples. Vamos tentar pegar o flanco aqui da galera. Um de base. Boa aí só no Ripfire, mano. Como se estivesse jogando o CS, tá ligado? É tipo jogar de 12. Não precisa nem mirar. Aqui, tranquilo. De novo, de novo. Não tá conseguindo fazer avanço nenhum. É o cara ali? Acho que tem alguém ali, mano. É. Deve ter morrido, deve ter morrido. Bora, rapaziada. Bora. Tentar ruxar direto. Se não comece, eu consegui fazer ainda um movimento pra cá, né? Agora tá difícil, mano. Boa. Pra cá. Ih, ferrou. Isso aí é uma torreta ainda, cara. Torreta não é um tiro. É brincadeira. Tem mais um. O que vocês estão fazendo dentro da casa? O spawn tá em dia. Mas tá bom. Não vou reclamar, não. Vou reclamar, não. Aqui também é uma boa área pra gente avançar, talvez. Acho que tem um cara ali dentro, ó. Tô ganhando vários pontos de temporada. Boa. Não sei como é que eu matei ainda. Mas matei, tá valendo. Tranquilo. Eu tenho uma granada ainda, né? Deixa eu mandar pra lá. Ó o cara aqui, teammate. Ajuda eu, véi. Ixi, tem um pessoal ali na... Na outra ali. Ah, tem um tanque, né? Pode crer. Só com a C4 aqui contra o tanque. Não vai dar pra fazer muita coisa, não. Não sei que ele venha pra cá, ó. Toma. Vai de base. Vai de base. Triple kill. Todo mundo juntinho dentro do carro reunido ali. No calor do momento, né, velho? Vai de base todo mundo junto. Acho justo. Ó o cidadão aqui, rapaziada. Beleza. Ranger é inimigo também, não é? Cara, vou tentar ir pro outro lado assim, ó. Rapidinho aqui, não é? Vai. Boa. Ainda subiu aqui direto? Não, não é pra subir, não. Subir ali tá muito periculoso. Tem gente pra cá, ó. Eu sei que tem gente ali, mas não quero me expor demais, não. Na tranquilidade. Tamo ganhando a partida, mas eles tão conseguindo ganhar muito terreno também. Deixa eu tentar avançar. Desculpando o passo pra caralho. Tu é aliado. Aqui, tive a impressão de ter tomado um tiro só, mano. O que que aconteceu? Pior que esse Battlefield no início, cara. Eu tinha a impressão dele ser um time to kill extremamente lento. E ele é um time to kill lento. Só que tem momentos que parece que o tiro chega tudo no mesmo momento. Você é basicamente explodido, cara. Parece que você tomou um tiro de 12, sei lá. Uma snipada, headshot. Fica muito bizonho. Tentar movimentar aqui. Pegar o flanco dessa galera, talvez. Cidadão aqui. Mira louca, mas deu bom. Mais um ali. Pinei, pinei. Essa daqui, boa. Deu certo. Não estranho, cara. A mira desse jogo é... É isso aí que você tá vendo, basicamente. É sofrido, é sofrido. Deixa eu vir pra cá, que tem um cara ali. Cadê? Tava ali, mano. Ele tava ali, velho. Deixa eu tomar um flanco aqui. Não sei, não sei. Tá periculoso. Ah, tá aqui o cidadão. Tá aqui o cidadão. Tamo aí, ó. Como não matou. Onde é que ele foi? Tá ali, ó. Aê. Deu certo. Achei que ia conseguir escapar e me matar ainda. Porque eu tô com um azar aqui que eu vou te dizer. Azar e falta de gameplay de qualidade também, né? Obviamente. Tem que ter. Ajuda aí, teammate. Tá difícil a situação. Deu certo. Bom, mas é isso aí. O time vai conseguir ganhar ainda, velho. Achei que eles iriam conseguir virar, mano. Ficamos presos demais aqui desse lado aqui. Queria ter avançado mais pro outro lado. Acho que teria pego mais kills. Mais fights interessantes aqui pra P90. Mas de qualquer forma, tamo aqui agora. Não tem ninguém, velho. Nobody. Nobody. Vou quebrar a casinha. Uma das poucas construções que quebra nesse jogo assim por completo. Subir aqui pra ver. Ixi, olha a galera. Nossa, boneco. Mas que merda que você fez? Toma aqui, ó. Deu muito bom, não. Nossa, quase. Bom, acabou. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Chega.